Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal já desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, viu? E onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus. Vamos orar? Vamos? Pai querido e amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome e aqui já somos grato a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Obrigada pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, obrigada, meu Deus, por mais uma manhã Obrigada pela paz de Jerusalém, porque mesmo sem entender, meu Deus, o teu trabalhar, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e também por omissões Somos seres humanos cheios de falha e de defeito diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso Deus perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas Cobre o teu povo com o teu sangue, Jesus, guardai a entrada e também a saída Nós oramos pedindo para o Senhor sarai este povo, sarai a nossa nação Abençoa aqueles que estão além de frente Meu Deus, lança por terra todo o decreto do inimigo contra o teu povo Pai, abre as portas que estão fechadas Anuncia um novo tempo, uma nova história, uma reviravolta, Deus Precisamos da tua intervenção divina, ó Pai Olhai com misericórdia para aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão desempregados, meu Pai E que eles venham testemunhar a tua grandeza e as tuas maravilhas Eles possam contar e assim que nós te pedimos E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todos dizem, amém, amém O importante é que o nome dele cresça e o meu diminua Que eu desapareça e ele apareça agora e essa palavra não volte vazia Em nome de Jesus Cristo E você que já é inscrito no nosso canal, você já é de casa, né? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, viu? E se você não é, tá esperando o que mesmo aí? Olha aqui esse joinha aí pra mim Não, venha pra cá, se inscreva Ativa o sininho para receber todas as notificações Tá? Deixa o teu like, compartilha com mais alguém Juntos nós somos mais fortes aqui Estamos pra orar por você Temos campanha tarde, temos oração da noite Oração e a palavra da manhã E você não pode ficar de fora dessa, não é mesmo? Eu tenho a palavra do céu para compartilhar com você Que chegou aí para ouvir Deus falar É forte, hein? É forte o que Deus me trouxe aqui para entregar Preste atenção Livro de Esther, capítulo de número 4 E o versículo de número 6 Que diz assim Atá foi falar com Mardokeu Na praça da cidade Em frente da porta do palácio real Mardokeu contou-lhe tudo o que tinha acontecido E quanta prata a man tinha prometido Depositar na tesouraria real Para a destruição dos judeus Deu-lhe também uma cópia do decreto Que falava do extermínio E que tinha sido anunciado em Susan Para que ele o mostrasse a estreia E insistindo com ela Para que fosse a presença do rei Implorar misericórdia E interceder em favor do povo Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive Que reina para todo sempre Vejamos bem queridos irmãos O que nos diz a palavra do Senhor Que Mardokeu Mardokeu ouviu um decreto do inimigo Do maldoso Amã Que apronta lá dentro do palácio E aquele decreto Que foi publicado naquela cidade de Susan Era para exterminar o povo de Deus E ele havia prometido depositar na tesouraria real Uma quantidade de prata Para assim o plano dele dar certo E a Bíblia diz Que quando Mardokeu soube Do que estava acontecendo Desse decreto Que era para exterminar os judeus Mas com aquele decreto Ele queria pegar exclusivamente Mardokeu A Bíblia diz Que quando ele faz isso Esté já estava lá dentro do palácio Mardokeu se veste pão de saco E vai para a frente do palácio Protestar e não resolve Esté ficou sabendo Que ele foi humilhado Porque estava vestido de pão de saco E não podia entrar E ela manda roupas da realeza Mas ele não aceitou Ele estava se humilhando Na porta do palácio E não aceitou vestir aquelas roupas Esté mandou procurar Saber o que aconteceu Com Mardokeu Porque ele estava lá Protestando De frente Do palácio E ele contou tudo Para Atá É o seguinte Já existe um decreto E esse decreto Vai ser publicado E é para exterminar Os judeus E Amã Prometeu Dar uma quantia Em dinheiro Para que o plano dele Dê certo O inimigo acha Que ele pode dar decreto Em nossas vidas Né? Ele planeja Faz tudo em oculto Com seu dinheirinho Até compra pessoas Mas o céu Não está à venda E você É propriedade Exclusiva Do céu Dê cara Abaixo É Coloca nos comentários Eu sou propriedade Exclusiva Do céu Tem gente aí Fazendo planos Para tentar Te atingir Para tentar Te atingir Mas não te preocupa Não Aquilo que vem de baixo Não te atinge Sabe por quê? Tu é cidadão Do céu Você não é qualquer coisa Não Você não pode Estar lá dentro Do palácio Estar na porta Da humilhação Aí tem gente Que acha que pode Te pisar Pode te maltratar Aí neste lugar Mas o Zóio Todo-Poderoso Está sobre toda a terra Contemplando os bons E os maus É O inimigo não sabia Mas Deus já havia Colocado Estar lá dentro Do palácio Está entendendo? A maldade Está do lado do rei Não te preocupa não Porque o rei dos seis Já tem um plano Para lançar por terra Esse decreto De Calabraxé Lamandorabassuriá A terra retornou E relatou Isto é tudo Que mais do que Eu lhe tinha dito E ela o instruiu Que dissesse Seguinte a mais do que Todos os oficiais Do rei Do povo Das províncias Do império Sabe que existe Uma somente lei Que qualquer homem Ou mulher Que se aproxime Do rei No pátio interno Sem por ele Ser chamado Será morto A não ser Que o rei Estenda o seto De ouro Para que a pessoa Ele poupe a vida E eu não sou Chamada a presença Do rei Há mais de 30 dias Manda essa resposta Eu não posso fazer nada Existe outro decreto Ninguém pode se apresentar Ao rei Sem ser convidado E tem mais de 30 dias Que ele não me convida Manda o que Eu mando ela implorar Pela misericórdia Se humilhar Porque ela estava Dentro do palácio E ela disse Que não podia fazer nada Porque ela ia Arriscar a vida Diga Aos covardes E medrosos Que voltem Deus não te colocou Lá dentro desse lugar E vão não Não foi por tua causa Mas por uma causa Está entendendo Qual é o mistério Que Deus me trouxe aqui Para dizer para você Você acha mesmo Que eu te coloquei Aí seu propósito Rapaz Liga na terra Dei Calar para a xébia Liga-se no céu A Bíblia vai nos dizer Que quando ela manda O recado para Mardoqueu Dizendo que não podia fazer nada Mardoqueu manda o recado De volta para ela Se você está pensando o que Você esqueceu da sua origem Foi Você esqueceu da sua linhagem Foi Você também faz parte Desse povo O inimigo não sabia Que já tinha lá dentro Uma pessoa que representava O povo de Deus Deus me trouxe aqui Para dizer para você Eu te chamei Te escolhi Como meu representante Aí neste lugar Ela não tinha revelado A sua linhagem Nem a sua origem Sabe por quê? Porque o tio instruiu O pai instruiu Mas vai chegar a hora Que ele vai revelar Vai revelar Que é representante Do céu aqui na terra É representante Do céu aí Neste lugar É autoridade Pode até não gostar De você Ei não E com a tua cara Mas vão ter que respeitar Erai Resposta Mais do que se você Acha o quê? Nem você escapará Se você ficar calada Tá me ouvindo? Nem você escapará Vai se acovardar Ou vai lutar Essa causa não me envolve Não É contra o povo Não é contra mim Você não vai escapar também Então Ou você se arrisca Ou você Se Erai axé Né cala Mãe raio sobre Ou você aceita O decreto O inimigo É de destruição O inimigo Ele só vem para isso Para matar Roubar E destruir Mas Jesus Vem para dar vida E vida em abundância Não Esse decreto Não vai ter validade Aí sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus te escolheu Porque Deus te chamou Deus te capacitou E não te deu Um espírito de covardia Mas de ousadia Então o estete Pois é Então fala Fala para a topa Fala para a Mardoqueu Agora que eu vou me posicionar Fala para a Mardoqueu Agora Agora Que jejue por mim Durante três dias Três dias Eu vou jejuar Está entendendo Deus está dizendo Para você Ei Não é para aceitar Esse negócio não Não é para aceitar Esse decreto O inimigo não Se posicione Se posicione Não aceita destruição Na sua casa não Não aceita destruição Na sua vida financeira Não aceita destruição Do teu ministério De calar para a chefe Mas se posicione A briga é totalmente o quê? Espiritual Ninguém estava vendo Lá dentro do palácio Qual era a intenção Do inimigo? A intenção do inimigo Era atingir o povo de Deus Olha aqui para mim Tem uma frase que eu gosto muito Que diz assim Preste atenção Se nós cristãos Não falarmos de política Hoje Seremos proibidos De pregar o evangelho Ou falar de Jesus amanhã Sabe? Então tem gente aí Que diz que religião E política não se mistura Mas sabe o que a gente está vendo? O local da política As igrejas estão fechadas Os templos estão fechados E onde é que está o povo Que se posiciona? Vai se acovardar, soldado? Ou vai se posicionar? Estou me arrepiando aqui Mas Deus mandou falar Ou você se posiciona Ou você aceita Esse decreto Do inimigo de destruição O inimigo diz Que é para uma coisa Mas por trás Por trás ele está comprando Ele quer atingir É o povo de Deus Você faz parte Deste exército Não se é covarde Há um tempo Determinado para tudo Trinta dias Esté Não foi convidada Para falar com o rei Mas ela se posicionou Ela não aceitou Ou você se arrisca Ou você se conforma Ela se preparou espiritualmente Três dias de jejum De oração E depois Sabe o que vai acontecer? Eu vou lá falar Eu vou lá o que? Falar Há um tempo de calar E há um tempo de falar E ninguém vai falar Se não estiver preparado E ninguém vai falar Sem defender uma causa Que causa é essa Que Deus me trouxe aqui Para falar com você? Hã? É Para na braçúria De calar Manarraio sobre Que causa é esta? Que Deus está mandando você Se posicionar Se preparar Para falar Há um tempo de ficar calado Há um tempo de abrir a boca E está assim Não Eu vou me humilhar Eu vou me humilhar Eu vou me estipando de saco aqui Eu vou me humilhar Sabe aonde? Debaixo da potente mão Do Todo Poderoso Primeiro eu vou chamar ele Vem pra cá Senhor Vem pra cá Vai na frente comigo Porque aqui não tem covarde não Vai na frente comigo Porque agora estou me posicionando Eu entendi Para que eu fui chamada Eu entendi Para que o Senhor Me colocou neste lugar O Senhor não me colocou Eraia Shebe Era aqui pra mim Deus te chamou Para ser sabe o que? Uma guerreira Boneca de porcelana Quebra, viu? Eraia Shebe Eraia Shebe A Bíblia diz Que ela se veste Veste de humilhação Diante do rei dos reis Humilha debaixo da potente mão dele Tá? Pai que está se humilhando ali A homens Pedindo favorzinho Não, você não precisa disso não Se humilha Debaixo da potente mão Para que no tempo dele Ele te exalte Foram três dias Três dias Aí ela Se veste de rainha Ela se veste de rainha Para ir para onde? Para falar com ele Tem coisa Que a gente tem que se posicionar A gente tem que falar A gente tem que sair Há um tempo sim Há um tempo sim De ficar em casa E há um tempo sim De lutar Por seus direitos Ela ficou em casa Por um tempo Jejuou Ficou em casa Jejuou Mas houve um tempo Que ela foi lutar Pelos direitos do povo Porque ela sabia Que ela era uma representante Do céu naquele lugar Você acha mesmo Que Deus ia fazer Aquele rebuliço No palácio Tirar a vache da cadeira Tirar aquela coroa Deus não faz nada Sem propósito não Preste atenção Deus não une pessoas Sem um propósito Sem um propósito Coloca nos comentários Deus não une pessoas Ele une propósitos Deus é Deus que trabalha No oculto Age em silêncio Para que a gente tenha Um testemunho público Até parecia Que Deus não estava Naquela situação Muitas das vezes A pessoa que pergunta Será que Deus Está meio na situação Parece que ele está Em silêncio né Mas ele está trabalhando Nos bastidores Com os nossos nomes Daqui a pouquinho Ele vai revelar O que ele tem Através dessa situação A Bíblia diz Que ela gosta De se apresentar ao rei Ela foi clamar o que? A misericórdia Ela foi o que? Ela foi lutar Pega Pega que o espada E vai lutar Vai lutar Vai lutar Há um tempo De ficar parada Há um tempo Também de andar Tem negócio Que está parada Há muito tempo Você está dizendo Para você Eu mandei você parar Eu não mandei você parar Eu mandei você Se posicionar E lutar E lutar A Bíblia diz Que ela se posiciona E vai lutar Ela disse Se perecer Pereci Mas eu vou perecer Lutando Está entendendo? Essa luta Não vai Não vai acabar Contigo Mas Deus Vai vencer Essa luta Está com você E por você Uma mulher Se posicionou E a Bíblia Diz que no mesmo lugar Onde o inimigo Queria preparar A destruição Deus levanta ela Para destruir A ferramenta Do inimigo Toda ferramenta Preparada Contra ti Não prevalecerá Deus está dizendo Para você Sou eu Sou eu mesmo Que falo contigo E esse que te digo Lá naquele lugar Ei O meu plano Já existe E eu vou executar O homem Acha que está A última palavra Mas a última palavra Para a tua vida Está chegando Do céu Naquele lugar Envergonhados E confundidos Ficarão aqueles Que se acham O todo poderoso Ei A toda poderosa O dono do pedaço Caralho A Bíblia diz Que quando o rei Viu Esté Ele estava De frente Da entrada Do palácio Ele estava Com seto de ouro Na mão E ela tinha Ela riscou Ela tinha 50% Sabe De receber um sim E 50% Para receber o não Meio a meio E ela riscou Ou ela morria Ou ela alcançava A misericórdia Tem coisa aí Que você não está Preparado Ou vai ser um sim Ou vai ser um não Mas você nunca Vai saber Da resposta Se você não perguntar Você nunca Vai ver a porta Se abrir Se você não bater Entenda Você não vai saber Se você não perguntar Você ficar muda E não falar Como é que você Vai saber da resposta Se você não bater A porta não vai se abrir Como é que você vai saber Então ela vai Levanta e vai Está preparado Se preparou antes Chamou Deus para o negócio Então vai Se der certo Felicidade Se não deu Aprendizado Você aprendeu Mas você não ficou Você não ficou lá Sabe Depressivo Depressiva Destruído Se sentido Fracassado Você lutou Você lutou E presta atenção Presta atenção Que eu vou te dizer Tá Tem coisa que não vale a pena Você desistir assim não As vitórias Vêm disfarçadas de luta Deus não vai dar Nada fácil Nada fácil Para pessoas aí Que não lutam Que quer tudo fácil O que vem fácil Vai embora fácil A Bíblia diz que Esté vai e pergunta Se humilha E o rei Teve misericórdia Da vida dela E o rei Teve misericórdia O rei teve misericórdia Vai haver misericórdia No palácio Pega essa palavra Misericórdia No palácio A maldade Está lá instalada Mas Deus Está dizendo A minha misericórdia Vai entrar no palácio A minha misericórdia Vai entrar no coração Do homem Ei Decalá pra chefe Olha a mão Doraí a suia A minha misericórdia Vai entrar no coração Dele É E tem que estar Caindo por terra Para surpresa De todos Aquela mulher Correu o risco De morrer De ser envergonhada Mas a Bíblia diz Que o rei apontou O cetro pra ela O cetro de ouro Está sendo apontado Aqui pra nome de pessoas Eita que é forte A misericórdia de Deus Vai te alcançar Para ir neste lugar Quem pensou Que ia te destruir Quem pensou Que ia acabar Com você Não vai ver Deus te honrar A Bíblia diz Que o rei disse Rainha Esté O que é que você quer Até a metade Do meu reino Eu te dou Eu te dou Olha só O rei olhou pra ele E viu fé Coragem Ousadia E ela Ela recebeu Uma resposta Positiva Para os seus Clamores Secretos O cetro Foi apontado O nome dela Foi mencionado Naquela sala E ela disse Não Eu não quero Metade de nada Não Eu não quero Ela teve Ela foi cautelosa Aqui pra mim Deus não tem nada Pela metade Pra você Tá O que vem pela metade Não é Deus tem pra te dar Um tudo Você é única Você é exclusiva Exclusivo Então não aceita a metade Se veio pela metade O negócio é uma de Deus Tenha paciência Ela teve paciência Não quer a metade não Eu tô focada Eu sei o que eu quero Na minha vida Sabe Ela era determinada E ela disse Convidou o rei E a mão Pra um banquete Prepara um banquete Para mim Aonde? Aonde mesmo? Na presença Dos meus inimigos Quem é que prepara O banquete É Deus E o banquete Levava o nome de que? De Esté De Esté Deus vai desmascarar O inimigo Neste banquete O cetro vai ser apontado Em direção a você A misericórdia Do rei Vai alcançar Aquele coração E em nome de Jesus Cristo Esse decreto Que era pra acabar Que era destruir Vai cair por terra E Deus vai te honrar Aí neste lugar Nos diz a palavra De Deus Que o rei Veio pra o primeiro E pra o segundo banquete Pega essa palavra Profética aí A glória da segunda casa Vai ser bem maior Do que a da primeira Viu? E Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Tinha tudo pra dar errado Porque tinha alguém Dando as ordens Lá dentro do palácio Lá do rei Lá do rei Influenciando Comprando Tentando comprar Para destruir o povo de Deus Mas Deus vai fazer Uma surpresinha tão grande Deus vai usar esterro Pra surpresa do inimigo Para bater o plano dele E declarar vitória Ao seu povo A tua defesa Tá vindo do céu Porque o teu advogado É fiel Deus trabalha em oculto Age em silêncio E você vai ter Um testemunho público Aí Neste lugar Vai terminar Em comemoração O povo Que é uma virada Não, 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 não O inimigo não dá Decreto na tua vida Não sabe por quê? A última palavra Vem do céu Pra tua vida Então luta Vale a pena Não, não, não Fica assim É lei Não tem como mudar Como não tem como mudar? Como Deus tá dizendo Tem como mudar assim Meu filho Tem como mudar assim Meu filho Eu vou te dar direito De defesa neste lugar Eu estou com você E você Não vai ser destruído assim Desta forma Assim te diz O Senhor Coloca aí teu nome Teu figeração Deixa eu orar por você agora Deixa eu orar por você agora Deixa Eita A virada vai ser grande Eita Que nesse banquete O inimigo vai ficar surpreendido Aráia Sebe Ará Aráia Súria Meu Deus E meu Senhor Meu rei da glória E nós já te bendizemos Por essa palavra Meu Deus Que é meu Deus O estimulante Para a nossa vida E pai Aqui já queremos Te agradecer Pelos livramentos É A maldade Fica infrutada Senhor Planejando contra o teu povo Ah Tem muitos Que pagam Até Senhor Para nos prejudicar Mas se o Senhor É conosco Quem será contra nós O teu olhar Está sobre toda a terra Deus Contemplando os bons E os maus E aqui nós queremos Apresentar Os maldosos Amãs Que ficam infiltrados Dentro dos palácios Meu Deus Influenciando o rei Para tomar posicionamento Contra o teu povo Mas ninguém toca no teu povo Para ficar desse jeito Meu Deus O inimigo foi desmascarado Daquele banquete E aquela forca Que ele havia preparado Para o servo Madoquel Serviu para ele Deirá Baxébia E aquele povo Teve o direito De se defender De lutar Por aquela causa Ah meu pai A tua espada O nome é justiça O Senhor É Deus dos deuses Senhor dos senhores E aqui nós queremos Implorar A tua misericórdia O rei da glória Nos humilhamos Debaixo da tua potente mão Para que em tempo oportuno O Senhor Nos exalte Foram três dias Três dias Mas aquela mulher Se arriscou E ela obteve Resposta Porque o Senhor Estava no negócio Então se o Senhor Está no negócio Deus dá um sinal Que esse seto Seja apontado Que essa pessoa Que chegou aqui por baixo Possa dar a volta Por cima Que haja Uma reviravolta No palácio E que o Senhor Revele Os teus planos Pai Em nossas vidas É assim que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E todos dizem Amém Amém Confirma com amém Nos comentários Diga eu tomo posse Deus está falando Com você Tinha coisa Que estava acontecendo Nos bastidores Que o rei vai ficar sabendo Viu Deus vai trazer a tona Mas o povo dele Não vai ser envergonhado Não vai ser destruído Assim diz o Senhor E eu aguardo aqui Ansiosamente Esse teu testemunho Lindo e maravilhoso Ele está preparando A vergonha Deus está preparando O rei Vai ser na presença De pessoas Que não achava Que você ia ter Como se defender Aí Neste lugar Já existe o plano E o plano de Deus Não vai Dar Errado Puxando esse vídeo Compartilha com mais alguém Compartilha E deixa o teu like Em nome do Senhor Jesus Beijo no coração de todos Amo vocês Amo vocês Obrigado Amo vocês Amo vocês